Você que tem 15, 16, 17 anos, você não tem nada na cabeça. A sua cabeça é um saco vazio. Você é feio, cheio de espinha, não tem dinheiro, não consegue comprar um carro, não consegue pagar uma bebida, um jantar, você não faz nada e você é desinteressante. Por quê? Porque você é louco, você acordou agora pra vida, você não tem uma experiência. Aí tu estuda, novinho, mete um concurso pra Polícia Federal, aos 22 anos de idade, você vira Policial Federal do Brasil. Bota essa porra desse ar pra fora, porra! Vocês são candidatos ao corte, porra! Abanjo! Acima! Uuuuuh! Vai ser melhor! Abanjo! Acima! Dois! Abanjo! Onde tá no momento em cheio? Não tem isso quanto você tá formando assim. É só eu que jogando aqui. Cara, ele realmente tem o alð marco. É a ondação. Ó! 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 Iniciativa privada Porra, vai no supermercado com uma boa volta Puta que pariu, tem pai encher no saco Mãe encher no saco E na hora que você chega em casa e fala, caralho, não tem uma solução Porra, tudo feio Cara, foda-se o seu final de semana Foda-se o mazer Foda-se o que é que eu tive com você Foda-se o estado social do seu alvo E você tem que ir no hotel extraindo o lado, entende? Porra, tem hora que dá vontade de sentar e chorar Em vez de fazer isso, vai estudar Isso aconteceu comigo? Eu falei o seguinte Ou eu chego pra trás, começo a chorar Ou começo a reclamar Ou irmão, eu tomo alguma, um jeito E levanto a cabeça e faço essa porra funcionar É olhar pessoas especiais Que querem acordar de manhã, trabalhar E botar pra foder com a vida A vida vem contra você Você vai com os dois perderem Pra isso tem que trabalhar, tem que sair dos sonhos do conforto Tem que acordar cedo, tem que irritar, tem que estudar, tem que dar dor de cabeça E antes de eu chamar o Caio Se o seu sonho não for doido, não for chorar Se o seu sonho não fizer as pessoas criticarem você Se você não se fuder de dor que amarela por causa do seu sonho Porque o seu sonho é uma merda Porque o seu sonho é pequeno O seu sonho é pequeno O seu sonho é pequeno